O aeroporto Santos Dumont vai funcionar nas madrugadas, enquanto o Rio for sede das Olimpíadas. Veja os detalhes na reportagem dela, a nossa missa empatia Carla Chaves. Pode rodar. Um milhão de pessoas. Esse é o público esperado no aeroporto Santos Dumont só durante as Olimpíadas. Serão centenas de aeronaves decolando e pousando durante todo o dia. Para evitar um congestionamento na pista, um horário especial foi criado. Entre os dias 3 e 23 de agosto, pousos e decolagens de voos comerciais vão acontecer de 6 da manhã até as 11h59 da noite. Diferente dos dias normais, onde o aeroporto fecha às 10h30. Já os voos executivos e de táxi aéreo vão poder operar durante toda a madrugada. Porém, eles serão restritos durante o dia, quando os voos comerciais serão prioridade. Os passageiros aprovaram a novidade. Acho que vai facilitar para todo mundo, né? E o trânsito à noite é menor. Então, a pessoa vai ser melhor servida. A divulgação do funcionamento durante a madrugada no aeroporto, levou este turista mineiro a levantar uma hipótese. E se o Santos Dumont funcionasse 24 horas por dia, durante o ano todo? É uma ótima ideia, né? Porque ficaria bem viável, não teria que ir longe, andar muito longe para ir no Galeão. E seria mais prático, se isso aqui ficasse aberto 24 horas. A ampliação do horário comercial de voos também deve compensar o tempo em que o aeroporto será fechado durante a realização das provas de vela na Baía de Guanabara, que vão acontecer entre 8 e 18 de agosto, das 12h40 às 5h10 da tarde. Isto porque o barulho das turbinas dos aviões e o deslocamento de ar provocado pelas aeronaves poderia, segundo especialistas, comprometer o desempenho de atletas e das competições. Aliás, não são só os atletas que estão preocupados com o barulho. Pelos passageiros, o plano até foi aprovado, mas a gente não pode esquecer que o Santos Dumont fica bem no meio de uma área residencial. Aí, claro, já tem muito morador preocupado, porque com o aeroporto funcionando durante toda a madrugada, vai ser difícil dormir com o som dos aviões decolando e pousando. Aí já complica, né? É incômodo. Mas a promessa das autoridades aeronáuticas é que a operação de voos no Santos Dumont durante a madrugada será feita de maneira coordenada, para minimizar o incômodo aos moradores dos bairros próximos. A estimativa é de 4.500 pousos e decolagens durante esse período das Olimpíadas que nós citamos durante a reportagem.